Fala galera, aqui fala eu tô trazendo mais um vídeo de Brawl Stars pra vocês E esse aqui é o especial de 100 inscritos Obrigado por todos que se inscreveram no canal e ficaram acompanhando os vídeos E hoje eu vou comprar a skin do Daryl Pelo especial de 100 inscritos É muito da hora, mas eu não vou tá jogando agora Talvez eu faça um vídeo só jogando com a skin do Daryl Mas beleza E também talvez eu compre a da Tara Que é muito top Fala pessoal, agora eu tô aqui em outra gravação Mas é que eu vou tá comprando a skin da Tara Só esperar um pouco Aqui eu já jogava bem nas faixas Tchau 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 Eu também vou tá gravando um vídeo só jogando com a Tara Com a skin dela Compramos É muito top a skin Muito, muito top E galera, só avisa Eu tô em outro clube Não tô mais no Lorbes não Mas fiquem com Deus Falou e fui Tchau 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 Tchau